Boa tarde, boa tarde a todos os telespectadores. Muito obrigado. Conta pra gente. Então, na verdade, essa mulher que estava ameaçando agora, não é a antiga, não, é uma outra companheira. Exatamente. Em 2011, o suspeito cometeu um homicídio contra a sua, né, a companheira da época, certo? Foi preso em flagrante, correto? E na data de ontem, com uma nova companheira, acabou lesionando, certo? Também utilizando faca. Agora, ele foi preso agora? Como é que foi? Ele foi preso, certo? Por lesão corporal, né? Que na lei Maria da Penha se torna uma ação incondicionada, mesmo que seja leve, certo? E foi preso e está à disposição da justiça. Agora, ele chegou a cumprir pena pelo assassinato da mulher? Foi, cumpriu pena, né? Estava com monitoramento eletrônico, né? E que ele teria rompido, segundo a informação, ele teria rompido ainda no ano passado. Agora, essa companheira que foi agredida agora, ela, você chegou a descobrir se foi a primeira vez, se ela agredia constantemente, como é que era? Sim, já tem um histórico de violência doméstica, né? Ele, inclusive, mesmo após a prisão em flagrante, continuou enfrentando ameaças. Na hora da prisão em flagrante, ele tentou se evadir da equipe, né? Não conseguiu e foi preso. Olha aí, gente, essa informação. Mas também, gente, mulheres começam a investigar esses homens, né? Eu fico imaginando o seguinte, quem sou eu para julgar o sentimento de alguém? Mas a mulher sabe que aquele homem já matou uma outra mulher, já cumpriu pena, vai continuar. Nunca a gente deve culpar a vítima, nunca, jamais, jamais. Mas a gente tem que tomar cuidado com quem a gente se envolve, né? Mas ainda bem, agora voltou para a cadeia, como já tem esse antecedente, a situação dele talvez pode complicar e talvez não saia na audiência de custódia, né? Tenente, muito obrigado aqui pelas informações, parabéns pelo trabalho, amigo. Obrigado, Polícia Militar está sempre à disposição.